Outro vídeo de vocês, que é antigo, mas tá bombando na internet como nunca, é esse daqui, ó. Só você. Ah, tirei o polo gato, tô, tô, mas o gato, tô, não morreu, riu, riu. Dona Chica, cá, admirou, cê, cê, do berrou, do berrou que o gato deu. Agora canta do Raça Negra. Canta do Raça Negra. Raça Negra? Oh, meu amor, não fique triste, saudade existe pra quem sabe ter, minha vida se ganha, mas faço de você, por algum tempo eu não vou te viver, por aqui. Aí não deu nada, não adianta. Não deu não, agora. Não dá, 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 você tá chorando ou tá fingindo que tá chorando? Tô fingindo. Tô fingindo. A planta não gosta do Raça Negra, não sou eu só que não gosto do Raça Negra, a planta não gosta do Raça Negra. Cê tá chorando ou tá fingindo que tá chorando? Eu tô chorando só. Você quer que mil reais, mil, ou prefere tirar uma fotografia com o Raça Negra? Mil reais. Mil reais. Mil reais. Agora. Você não entendeu, mil é muito, eu me enganei. Você quer quinhentos reais ou quer tirar uma fotografia com o Raça Negra? Fotografia com o Raça Negra. É? Olha aí, olha. Olha a Raça Negra! Você vê que ele, ele achava, ele achava que o seu nome é Raça Negra, ele olhou pra você e falou, oi, Raça Negra. É, não, mas é, eu tive um... Pessoal te chama na rua, Raça Negra? Agora, eu tive um filho, ele tá com dois anos de idade, né? Aí, e brincaram comigo, dizendo que eu tirei uma foto com ele e postei essa foto que ele tava olhando pra mim, né? Tinha acabado de tirar de viagem. Aí o cara colocou assim, mas eu não gosto do Raça Negra. Ele não gosta. Eu não gosto do Raça Negra. Então, quer dizer, você vira o sobrenome seu, vira Raça Negra. Eu perdi meu sobrenome. Você é o... Porque o nome é mais forte do que o personagem. Entendi. Então, a gente sempre brigou por isso, pelo nome. O nome Raça Negra, não... Sem conotação política, nem racial, nada. Sim, 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 sim. É porque era legal mesmo, o nome era muito legal. É ótimo. Então, a gente sempre brigou por isso. É forte, é muito bom. Aí eu respondi pra ele, falei assim, ele não é filho do Raça Negra, não. Todo mundo pegou, meu irmão, é? Ele é meu filho. Tá certo. Não é do Raça Negra, não. É do Raça Negra, não. É de um só. É o Siquinha. É de um só. De um só. Agora, vocês, quando viram o menino lá que trocariam, o menino trocaria mil reais pra tirar a foto, uma gol. Não. Não porque o Silvio Santos encheu tantas bacias. Aliás, aliás, você achou que o Silvio Santos pegou pesado comigo? Pegou pesado com o menino. Pegou? Eu achei... Não, pegou não. Ele tava levando pro programa que depois ele é alegrado. O moleque chorando e ele... Ah, que legal. Eu achei... Eu vi esse dia. Eu adorei. Depois ele caquetou o Silvio. Ele falou assim... Ele falou assim... Eu vou proporcionar o encontro agora. Vocês querem ou não? Sim! Então, 17 anos depois, pela primeira vez na história da TV, o reencontro de Raça Negra com a Flor, que tava lá aquele dia. Vamos tirar limpo essa história. Flor, vocês gostam do Raça Negra? Aqui gosta, tá vendo? Gosta, hein? Aqui. Vocês gostam do Danilo? Querem que eles toquem uma música pra você? Ou você prefere 500 reais? Mil reais. Eu só. Que música você quer? Vida Cigana? Vida Cigana. Vida Cigana. Vamos tocar pra fora. É aquele que cantou ali, né? Isso. Ó, meu amor, não fique triste. Saudade existe pra quem sabe ter. Minha vida cigana me afastou de você. Por algum tempo eu vou ter que viver por aí, longe de você, longe do seu carinho. E do seu olhar e me acompanho, já tem muito tempo, pensei em você a cada momento. Sou água de rio que vai para o mar. É a verdade que me faz viver. É a verdade que me faz viver. É a verdade que me faz viver. A flor gostou agora. Gostou, gostou bastante. Eu acho que era o Silvio Santos que não gostava. Ah, era... Você gosta do Silvio Santos? Adequado o patrão que gosta. É meu patrão. O Danilo é viado. Olha lá. O Danilo é viado. Ah, vai se catar, ó. Com pergunta que se faz pra flor, vai se danar. Agora, se vocês pudessem escolher agora, só de raiva, mil reais ou tirar uma foto com esse moleque? É, é, o... Eu seria mais honesto que ele. Você ia querer o quê? Queria mil reais. Mil reais. Mil reais, em vez de tirar a foto com ele. Para o truco. Mas 500... 500, não, 500, quero ele. 500, você quer a foto? Não, quero ele. Então, vamos... Ah, ele? Bom, vamos tirar a foto, tá vendo? Os caras não vão tirar a foto. Vamos. Aê! Ah! 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 Oh, Luiz, Luiz Salles, deixa aí, deixa aí, deixa aí, deixa aí, Luiz Salles, sempre que você vem no SBT, é um papelão que você passa, hein, cara. É tanta emoção aqui, graças a Deus. Tudo bem? Luiz Salles, o menininho do vídeo. Aliás, vem cá, Luiz, vem cá. É verdade... Posso sentar aqui? Pode sentar aí, fica à vontade. É, já, 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 quebrou tudo mesmo, agora? É, agora é louco. O lugar que ia sentar, né? É verdade que seu nome é homenagem à raça negra? É verdade, cara, o meu pai, na época, ele era muito fã da banda, ainda é muito fã. Aí não é mais. Ah, é, ainda bem. Muito fã da banda e foi em homenagem ao Luiz que ele colocou o meu nome de Luiz. Oh, que legal, cara. Paulo, quero uma foto aqui. Pode vir, Foltar. Foltar? Vamos fazer a foto. Essa foto aqui não é mil reais, não é quinhent reais. Foltar uma fotografia. Calma aí, segura a foto. Aí, aí, aí. Legal. Legal, tá tirada a foto. Agora sim, olha. 17 anos depois a foto foi tirada. Com certeza. Posso pedir uma palhinha toda? Você canta também? Canto, eu sou músico. Sou músico profissional hoje. Ele canta e toca, deixa ele tocar. Ô, toca uma pra nós, cara. Toca uma pra nós, aí. E você não ia falar que virou músico por causa do Raça Negra também. Não, eu acho que o meu envolvimento com a música veio desde criança. E eles que impulsionaram muito essa arte minha de estar envolvido com a música. Eu acho que o Raça Negra pra mim é tudo hoje. Se hoje eu tô nesse nível de músico, hoje em dia é que eu sou músico profissional. Foi graças pra eles. É, graças pra eles. Que bonito, não é? Nem parece aquele menino chorão, não é mesmo? Acho que tá fechado. Posso pedir então uma palhinha com todos vocês juntos pra gente encerrar o bloco? E vou pedir pra vocês do Raça Negra tocarem mais uma música no final do programa. Combinado? Combinado. Deus me livre? Pode ser. Vamos nessa. Valeu. Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre de encarar você de novo. E aí? Te amo, mas viva fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso eu não quero te ouvir e nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre de te amar Mas eu te amo Mas eu te amo Então彼 Deus te amo Eu te amo Obrigado Obrigado Obrigado.